O que é a Aranha? Na taberna de Dublin, ou seja, nós temos que voltar a Dublin, né, Dublin, aqui, é não, isso aqui é, é, tá certo, é aqui, aqui mesmo, beleza? E é isso aí, se vocês estão gostando dos vídeos, estão gostando do canal, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o like, acionar o sininho de notificações para receber os vídeos novos que saem, beleza? E compartilhar o vídeo aí com o pessoal e a gurizada de vocês, então tá, vamos dar continuidade então, bora! Beleza pessoal, cheguei aqui então, né, tô de volta a Dublin, agora vamos localizar então nosso campeão de bebidas. Bebidas, nosso campeão de bebidas deve estar pra cá, tá marcado ali no mapa já, né, o negócio dos canequinhos ali, dos chifres, vamos até ele. Olha a deslizadinha aí, tá, hein, cara, então vamos lá. Fechado, meu amigo? Vamos apostar do centão. Skull! Skull! Ha, ganhei! Me entregue a próxima pista e a minha prata. Eita, fiquei zoadaço. Ha, tá bom, vamos olhar a próxima pista. Investiga os arredores da árvore mais alta em Dublin. Deve ser pra cá, porque aqui é onde eu tô. Nossa, tá lentaça! Aproveitar que eu tô aqui pertinho, deixa eu pegar o... Alguns pertences aí que chegaram, né. Meu baú aqui. Beleza? E vender algumas coisas aqui também. Olá! Olá! Tchau! Vamos embora. Ah, deu só 30 de prata. Que mulher mão de vaca. Tá legal, vamos lá. Aquela lá deve ser a árvore mais alta. Vamos embora, vamos embora, brisado, vamos embora. Com certeza essa árvore mais alta. Então, nossa próxima pista tem que estar por aqui. Ih, estão se pegando aqui. Eu achei a próxima pista, ó. Ah! Então, uma árvore mais alta na frente da estátua. É, tem vários estátua, né. Péssima referência. Vou dar uma referência boa pra vocês. Tem outros dois estados ali. Ah, já sei como dar uma referência boa pra vocês. Tá. Aqui, ó. Cheguem aqui, tá. E vão pra esquerda. Vocês vão achar um banco. Onde vai estar a próxima pista. Pronto! Liberamos a aranha! Hayden, comerciante de Dublin. É? Comerciante de Dublin? Sério? Tá aí ela. Marcar alvo. Ela deve estar aqui mesmo, então. 277 metros. É, está aqui mesmo. Vamos lá. Nem vou cortar o vídeo dessa vez. Vamos junto lá. Ela está pertinho mesmo. Pera aí. Hayden? Olha a xarope aí. É. Infelizmente. Hayden morreu. Bem no coração. Pronto. Hayden eliminada. E é isso aí. Então, como vocês podem ver. Tá. Aqueles que não fazem parte da missão. Provavelmente acabou. Porque não liberou mais nenhum pra mim. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu. E até a próxima.